O fim de ano chegou, mas antes de meter o pé na estrada, é essencial fazer uma revisão no seu veículo. A Car Diesel Bombas Ejetoras é uma representante Bosch Diesel Service, especialista em manutenção de veículos a diesel de linha leve, média e pesada. Aqui você tem garantias de eficiência e muita qualidade no serviço. Agende agora a sua revisão e evite problemas nas suas férias. Legenda Adriana Zanotto